Olá amigo amante dos pássaros, seja muito bem-vindo. Hoje vamos conhecer as cacatuas, uma classe de aves que se destacam por sua sensibilidade à música. Então continue assistindo esse vídeo, que ele foi feito exclusivamente para você, para acenar todas as suas dúvidas sobre essas aves que embora não sejam consideradas estritamente papagaios, mas pertencem à família das aves Psytasformes. E esse vídeo, é um pedido do nosso inscrito, Dinossauro Player, e para você que quer aprender ou até mesmo se aperfeiçoar na área de elétrica predial e residencial. O curso Elétrica Predial e Residencial, foi criado para que você se torne um eletricista de sucesso. Indicado para quem quer começar do zero ou aperfeiçoar seus conhecimentos. Ao fim do curso, você terá o tão sonhado certificado para apresentar aos seus clientes. O link estará na descrição do vídeo. Então curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades que chega ao canal. Estas aves exóticas são caracterizadas pelo colorido tufo de penas eréteis no topo da cabeça. Elas também se destacam por sua sensibilidade à música, pois elas são capazes de seguir o ritmo de uma música e até mesmo dançar. As cacatuas são aves muito singulares e, embora não sejam consideradas estritamente papagaios, pertencem à família das aves piscitasformes. A maior característica distintiva das 21 espécies de cacatuas em relação aos chamados verdadeiros papagaios é a plumagem. As cacatuas têm penas eréteis, que se desdobram quando elas ficam excitadas ou com raiva, além do momento do namoro. Embora as garras e os bicos dos papagaios e das cacatuas sejam muito semelhantes, no que se refere às cacatuas, a maioria tem cores muito mais suaves do que os papagaios verdadeiros, e nelas a cor branca, chinza ou preta predomina. Esses animais não fazem aninhos, mas usam os buracos nas árvores para nidificar, então o desmatamento é uma das suas principais ameaças. Com a derrubada das árvores, elas não apenas perdem território, mas também perdem lugares para se reproduzir. A alimentação de papagaios e das cacatuas é muito semelhante, estas aves comem sementes, bulbos, frutos, flores e insetos, para isso se juntam em grupos. Outra das curiosidades que as cacatuas possuem é que elas são algumas das aves monogâmicas no reino animal. Quanto ao comportamento dessas aves, elas são animais muito inteligentes, assim como os verdadeiros papagaios. Elas têm uma inteligência emocional enorme, o que as torna vítimas de patologias como a depressão, em que as penas são frequentemente arrancadas com insistência. Há uma diferença entre as cacatuas e o resto dos papagaios no nível comportamental, as cacatuas são especialmente sensíveis à música, e foi provado que elas podem seguir o ritmo de uma música e até mesmo dançar. Mas não é só isso. Embora pareça incrível, cacatuas foram vistas realizando percussões em seu habitat. Para fazer isso, os machos da cacatuas pegam várias e batem nas árvores com sieste vez sem seguindo o ritmo, de modo que as fêmeas escolhem o macho mais musical. Esta é uma das principais diferenças com os papagaios, enquanto essas aves povoam partes da África e da América do Sul, o habitat das cacatuas é reduzido para a Austrália e para as ilhas que a cerca. As cacatuas usam uma grande variedade de habitats, desde que haja árvores para fazerem seus ninhos. Elas podem habitar selvas, florestas de montanhas altas ou manguezais. Enquanto algumas espécies mal se movem, outras viajam centenas de quilômetros em busca de comida. Infelizmente, muitas delas são consideradas uma praga, aproveitando-se de culturas humanas que deslocaram seu habitat. Nas áreas urbanas, elas frequentemente destruem instalações de rua, como antinas e cabeamentos, com seus bicos poderosos. Suas principais ameaças são o desmatamento já mencionado e o tráfico de espécies silvestres, devido ao seu uso como animal de estimação. Normalmente, essas aves são introduzidas em garrafas plásticas ou outros bens e viajam em malas e, depois, são vendidas ilegalmente em países como a Espanha. Música 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 Então é isso aí, amigo amante dos pássaros. Formidáveis as cacatuas. No próximo vídeo, no próximo vídeo, falaremos do tetrajigunism, uma espécie de perdiz endêmica dos Estados Unidos. Então fique atento para não perder a novidade. Curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber novidades que chega ao canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Música